Olha isso aqui galerinha, olha Você pesquisa do Marco também, olha É isso aí, olha E aí, não dá nem para falar Dispensa comentários isso aqui, David Olha ali, dá uma... Olha isso aqui, galera, olha Aqui até o fogo é forte Olha isso aqui, galera, olha Sem comentário, hein Olha, e peixe saindo, olha, olha É dourado? É dourado e lá, olha isso aqui Olha isso aqui, que delícia, galera E semana que vem, três toneladas Ah, não, o que é isso? Marcão, está fodendo isso aí? Bora para cima, né? Fala baixinho, que tem muita gente ao vivo Mas é que os pescadores merecem, velho É muito parceiro, muita gente boa Muito amigo, muito irmão, muito... É, tudo junto com a gente Tem como? Tem como, né? Vamos pôr o peixe aí, que... Vai pôr uns dois aí É, vamos pôr uns dois É, vamos três para a água semana que vem, galera Vamos pôr uns três peixes aí, porque esse povo aí tem que... Vem de longe, né, David? Vem de longe, merece, né? Só prestigia mesmo, não tem preguiça, não tem distância Aqui não tem distância Pesqueiro magro, não tem distância Vamos para cá É isso aí, galera, olha isso aqui, ó Aqui a gente trabalha de dentista também, ó Ó, dentista, ó, ó Olha isso aqui, ó Vai ter que arrancar o dentro do bicho, ó Vai ter que arrancar o dentro Dá uma errada pra você ver Olha onde que foi Nossa, velho, olha isso aqui Só puxar, entrou no dentinho Ó Ó, ó Tá lá dentro, igual Ó isso aí Ó, que que é isso? Olha essa meninada Dá uma errada correria que está isso aí, ó Galera Foi tão uma correria aqui Vai só dar peixe e depois dá trabalho para o povo, né? Não, ninguém almoça, ninguém faz nada Ó Olha isso aí, carne queimando, dóiada Olha Agora eu vou ter que pegar os laços Olha, ó Olha Não consegue, ó Não consegue, ó Eu falei assim Faz o almoço mais cedo Porque depois não vai conseguir almoçar Não, quem almoçou, almoçou Quem não almoçou, chegou as malelinhas É isso aí, ó Isso tem um nome É o maior prazer, David Isso não tem... Não, fala a verdade Não tem preço, né? Trabalho de mais de 30 anos É a maior alegria, né? É o sonho realizado E a gente põe peixe Quer que sai, quer que vai embora Semana que vem vão encher de novo É esse o nosso trabalho É isso aí, ó É põe peixe na mesa dessa galera aí, né? Que o pessoal merece Pessoal bom Pessoal que ama a pesca e sabe o trabalho que a gente tem feito, né, David? Muito! Reconhecido o nosso trabalho e a gente tá sendo reconhecido graças a Deus Graças aos amigos que têm feito a divulgação do nosso trabalho Trabalho sério, trabalho de parceria mesmo Pesqueiro e pescador Produtor de peixe e transportador Tudo junto Entendeu? Pesqueiros vizinhos também são nossos parceiros Que Deus abençoe todos os nossos vizinhanos Que todos os pesqueiros Que alastre essa benção pra todos, hein? Pede! Pede todo mundo, né? Estamos torcendo pra que todos vá bem Querendo ver todo mundo de bem Que Deus te abençoe a nossa vida E tamo junto aí É isso aí, Marcão É isso aí, galera Que essa prosperidade avança pra todos vocês aí Vamos pra cima E aqui tem até sobremesa Tchau